Salve Kevin, Malibu Me diz onde é que você mora Eu posso te levar embora Do que você me pedir Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Vai dar tchau pra sua amiga Que eu te encontro na saída Agora sim a noite começou São quase três, então vamos partir pra boa Você sabe que eu te olhei e não foi à toa Você também me olhou que eu tô ligado E nem adianta dizer que foi outra pessoa Hoje eu tô com os amigos de Juliette na cara Mas tô te vendo, eu tô te vendo Então vem logo comigo porque o tempo não para E eu não aguento, eu não aguento Eu partia de mulher Faz o que quiser comigo e eu te dou o que você quer Covardia de mulher Já tá tudo decidido, então vamos meter o pé Me diz onde é que você mora Eu posso te levar embora E o que você me pedir Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Vai dar tchau pra sua amiga Que eu te encontro na saída Agora sim a noite começou Pega aí que já pega Aparentemente ok Depois você vai falar Foi eu quem te acostumei Eu não quero pressionar Mas se eu amar, amém Deixa a vida impressionar É nossa primeira vez Chega domingueira, tem seu Cialight Roda de pagode, um futebol de qualidade Chama suas amigas e traz boas novidades Hoje eu tô sua fé Então fala mesmo, vida, qual a possibilidade? Da gente fugir pra algum cantinho da cidade Nesse meio tempo vai criando intimidade Quem sabe eu te levo comigo na minha nave Quero amor com sacanagem Pegada selvagem Com todo respeito Mata minha vontade Quero amor com sacanagem Pegada selvagem Com todo respeito Mata minha vontade Já sei onde você mora Eu tô te esperando aqui fora Só falta você se entregar Tu não tá perdendo tempo Amor, que pena Que você me ligou agora Pra que eu tô saindo pra Ou tá segunda-feira Sabe, se não tivesse show Eu já tava na da casa Você já me conhece bem Sabe, que eu não sou de falar E não fazer Se você quiser tirar o azete Todo segundo a segunda disposição Só de vez em quando eu vou ter trampo Tanto tempo que eu vejo você Só eu tô precipitado Se continuar daqui um tempo eu tô casado Falando assim parece até meio engraçado Voltando um pouco pro passado Me diz onde é que você mora Eu posso te levar embora E o que você me pediu Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Vai dar tchau pra sua amiga Que eu te encontro da sua idade Agora sim a noite começou Me diz onde é que você mora Me diz onde é que você mora Eu posso te levar embora E o que você me pediu Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Vai dar tchau pra sua amiga Que eu te encontro da sua idade Agora sim a noite começou Manipú